Música Eu vou dar um furo aqui hoje pra você Opa, isso é bom, aproveita O Santos contratou já um reforço pro Campeonato Brasileiro O presidente avisa aí no seu telefone que o senhor tá dando uma entrevista Eu estou dando uma entrevista Deve ser o Ricardo Oliveira querendo assinar o contrato Pode desligar o telefone Ricardo Oliveira querendo assinar São concorrentes de vocês Mas posso dizer que o Santos contratou o Rafael Longui Opa, artilheiro do Aldax Artilheiro do Aldax Que boa notícia Já está com o contrato sendo assinado